Tô pra ver se agora flui, mané Cansei de uma noite e fui, valeu Dá pra ser só eu e tu Só eu e tu Tô pra ver se agora flui, mané Cansei de uma noite e fui, valeu Dá pra ser só eu e tu Só eu e tu Nós no carango bolada, a estrada fora Se é meu auge, eu sou seu pico, me escala agora Mamãe tá gostando de te chamar de Nora Montou up na minha mente, ela que ela mora Namorar numa pelada, ela acha amada Contra as estrelas bem louco, disse que adora Que que falta pra você, mané Falou, fecha as portas do passado, abre o peito e bora Eu ando tão inseguro, nega, surge o medo É muito dedo na minha direção, sabe Vai absorver isso tudo cedo, é puro zelo Essa parte ruim pra tu não cabe Te contei que eu já fui puto mesmo Só que eu não desisto, pô, sem dom pra Romeu Quero te fazer sorrir de Piuri Marçal Se for pra chorar é só se ouvir um som meu Vamo combinar Vou desfazer o mal que aquele cara lá Te fez, te faz, ao rebobinar E assim nessa liminar Se eu não te fizer reinar Cê tá livre pra voar, saca? Se libertar, vamo tentar nos minar Minam, cê tá pronta? Vamo com tudo ou passa régua e fecha a conta A vida é folha em branca, a história nós monta Quanto menos nós espera, menos se desaponta Com você eu vejo o céu mais azul Amo a gudu da sua voz e os olhos de Capitu Cê é Cosme, Damião, Caruru Nós é Atômico, Maracatu Por isso eu acho que Tô pra ver se agora flui, mané Cansei de uma noite e fui, valeu Dá pra ser só eu e tu Só eu e tu Tô pra ver se agora flui, mané Cansei de uma noite e fui, valeu Dá pra ser só eu e tu Só eu e tu Você sabe que o seu corpo perde o meu cabelo A minha pele, o meu sossego é nossa sina Dá pra ser só eu e tu Dá pra ser só eu e tu Parece que você não conhece o meu poder De te acalmar, de te elevar, de te fascinar Vamo ver se agora flui Dá pra ser só eu e tu Eu quero passar a vida toda E não só noites com você Eu quero passar a vida toda E não só noites com você Mas eu te quero por inteiro e não metade Brincar comigo de ilusão é sacanagem Eu quero conhecer o mar, o céu azul Seu corpo no sol, você me deixa à vontade Se me deixar entrar eu boto fé Curti contigo bem na zona sul Fazer fogo, fumaça, chaminé Te ter por perto sempre é tão comum Tô pra ver se agora flui, mané Cansei de uma noite e fui, valeu Dá pra ser só eu e tu Só eu e tu Tô pra ver se agora flui, mané Cansei de uma noite e fui, valeu Dá pra ser só eu e tu Só eu e tu Ninguém vai te superar, meu amor Vai ter que aceitar Se não mudar de cor Ninguém vai todos separar Nosso amor, seu jeito eu sei de cor Você sabe o meu valor Ninguém vai te superar, meu amor Vai ter que aceitar Se não mudar de cor Ninguém vai todos separar Nosso amor, seu jeito eu sei de cor Você sabe o meu valor